Carol Nogueira, que está ao vivo em Washington e vai poder também nos trazer mais um panorama a respeito deste assunto, a este anúncio de integrantes do governo que deve ser realizado em breve, Carol. Pois é, entendeu um pouco, né, Estevão, como será esse novo governo Donald Trump aqui nos Estados Unidos, mas eu não estou sozinha nessa análise, estou ao lado do Clifford Young, ele é presidente do Instituto Ipsos. Clifford, muito obrigada por estar conosco, bom dia. Muito bom dia. Clifford é nosso parceiro, viu? Antes de olharmos para o futuro, vamos entender aqui o que aconteceu nos Estados Unidos para que Donald Trump seja agora o novo presidente dos Estados Unidos, ele que toma posse em 20 de janeiro de 2025. Olhando para o que as pesquisas mostraram para a gente e o que de fato vimos nas urnas, Clifford. Porque tem muita gente falando que as pesquisas erraram, porque o que elas mostravam? Um cenário muito apertado entre Donald Trump e Kamala Harris, mas na maioria daqueles estados-chave, dos estados-pêndulo, a Kamala Harris tinha uma ligeira vantagem. As pesquisas subestimaram o Donald Trump? Eu acho que é muito importante lembrar que aqui nos Estados Unidos leva muito tempo por tudo. Ou seja, a apuração está acontecendo ainda. Na Califórnia, por exemplo, só tem mais ou menos metade dos votos já contados assim. É diferente do que o Brasil, onde você conta tudo em duas horas assim. Mas eu imagino, até quando a gente conta tudo, tem todos os votos contados assim, a gente vai ver que as pesquisas erraram por um ou dois pontos. Então, houve uma leve subestimação do Trump. O que aconteceu em 2016 e em 2020? Pois é, em 2016 e em 2020, inclusive em 2016 falava-se na vitória de Hillary Clinton. Ela até conseguiu a maioria dos votos absolutos, mas no número de delegados da Lila, ela não levou o colégio eleitoral. Por conta disso, não foi eleita a presidente dos Estados Unidos. E em 2020, o Trump, ele sai derrotado das urnas. Porém, em 2020, o que as pesquisas apontavam era um desempenho pior de Trump. E ele surpreendeu. Sim, mas o que acontece normalmente é basicamente, os votos iniciais são muito mais Trump, muito mais republicanos. E quando você apura, sabe, aqueles votos seguintes assim, tendem a ser mais democráticos assim. De novo, eu acho que tudo vai mostrar, sem dúvida, que Trump ganhou com uma vantagem, sabe, definitiva, sim. Mas as pesquisas erraram, provavelmente vão errar por um ou dois pontos só. Agora, no detalhe desse voto, qual é o americano que fez diferença para que o Trump fosse eleito aqui nos Estados Unidos, Clifford? Por exemplo, quando a gente olha por localização, por onde mora esse eleitor, chama a atenção aquele eleitor que mora nos subúrbios dos Estados Unidos. Os subúrbios dos Estados Unidos são aquelas regiões mais afastadas do centro da cidade, onde residem famílias de classe média, classe média alta. O que isso significa? A gente pode trazer aqui como uma conclusão o fato de a economia ser a principal preocupação do americano? E por conta disso, as reclamações que o Donald Trump fez durante a campanha, essas reclamações atraíram esse eleitor da classe média que está sentindo os impactos da inflação? Sim, foi inflação, 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 custo de vida. Ou seja, os americanos vêm sofrendo disso, vêm criticando o governo do Biden, portanto, a Harris. E é onde o Trump ganhou, sabe, ao longo de todo esse ano, ele teve uma vantagem na questão de economia por seis a oito pontos comparado com Biden ou Harris. E, obviamente, tem vários fatores do porquê o eleitor votou como eles votaram, mas a economia foi principal. E há pouco, Clifford, a gente conversava com o William Castro Alves, da Avenue, e ele destacava para a gente, olha, o que pesou é, o americano está sentindo esse peso, está sentindo a inflação, inflação e inflação, e a Kamala Harris não conseguiu apresentar as suas propostas, não conseguiu convencer esse eleitor americano. Você concorda, foi muito mais uma ineficácia nessa comunicação com o eleitor americano, que acabou prejudicando a Kamala Harris? Não, na verdade, eu acho que a campanha dela em si era muito eficaz, ou seja, foi muito eficiente. O problema dela, ela não tinha credibilidade falando sobre economia, inflação e custo de vida, por quê? Porque ela era do governo. Então, eu usava, sabe, o exemplo de Brasil 2002, Lula contra Serra, Serra tentava, sabe, fazer o argumento que ele não era governo, mas ele era governo. Esse era o mesmo problema com Harris, ela tinha problema de inflação, ela era governo. É porque ela tentou, durante a campanha, Clifford, fazer exatamente isso, dizer que ela não era a continuidade, a continuação do governo Biden, falando que ela era uma renovação política, e esse discurso, então, não colou. Não colou, não dá para fugir de quem você é, ela era governo. Mesmo o problema que o Serra tinha em 2002. Então, a gente viu o resultado, o Trump era muito eficiente em matalhar, sabe, a questão de inflação. Se você olhar para as propagandas dele nos Estados Unidos, eram excelentes, assim, ligando inflação com o Biden e Harris. Ou seja, a economia foi o que pesou nessa eleição aqui nos Estados Unidos, mais especificamente aqui, quando a gente fala de inflação. Quando a gente olha ainda com mais detalhes para esse voto do eleitor americano, destaco aqui com você, Clifford, o voto das mulheres. Porque, sim, a maioria das mulheres por aqui votou em Kamala Harris, mas o desempenho de Donald Trump entre as mulheres também foi muito bom. Foi um número até que surpreendeu diante de algumas pesquisas que vinham colocando a Kamala Harris com uma vantagem ainda maior. Mas não foi o suficiente. O que a gente pode colocar com relação a esse voto feminino aqui nos Estados Unidos? A gente também não viu uma expressividade dessa votação feminina quando o Hillary Clinton foi a candidata democrata. Não, você tem o assunto, o tema de voto hoje em dia nos Estados Unidos, onde você não tem mais a questão nacional, ou seja, o voto está sendo decidido nos Estados, assim. Então, por um lado, houve um segmento de mulheres que votaram, sabe, na Harris por causa de voto, mas tem um outro segmento que preocupava sobre o quê? Custo de vida, inflação, a vida no dia a dia. Eu acho que essa explica o resultado, ou seja, um resultado um pouco mais favorável a Harris, mas onde a inflação pesava. Para a gente encerrar aqui, Clifford, só porque prometemos falar sobre o que esperar desse governo Donald Trump, diante de todas as promessas que ele fez durante a campanha, diante da configuração que está se desenhando no Congresso, diante de uma Suprema Corte conservadora nos Estados Unidos, temos um retorno de Trump mais poderoso? Eu acho que ele tem um mandato claro, né? Ele ganhou o voto popular, ele levou o Senado, parece que vai ser o House também, não seja forte assim. Vai ser um governo mais populista, em minha opinião, ele é mais populista, vai ser uma agenda mais populista. Eu tenho a expectativa que vai ter mais, do ponto de vista econômico, mais políticas voltadas para tarifas, barreiras, assim. Vai ter um queixamento da política de segurança nacional, o americano não gosta de tanto envolvimento com conflitos no exterior, ou seja, é um governo mais populista. Clifford Young, presidente do Instituto Ipsos, conosco aqui no Novo Dia, ao vivo na CNN Brasil. Mais uma vez, Clifford, obrigada. Muito obrigado. Estevão, seguimos com você aí em São Paulo. Seguimos sim, muito obrigado. Carol Nogueira, ao vivo de Washington, D.C.